E estamos de volta com o Tudo de Boa e a gente estava babando aqui, né? Ai, meu Deus do céu, que sacrifício é esse aqui? Gente, olha só que coisa linda! Roger, fala rapidão, assim, o que foi que a gente fez nesse intervalo? Quem estava na live e acompanhou? A gente usou... O ikurá, né? Ovas de salmão. Isso. E broto de beterraba e broto de mostarda também. Não tem como ficar ruim, né? Então vamos finalizar o prato já? Vamos lá. Aqui o creme de wasabi. E aí, azeite trufado. Limão. Está todo mundo babando, né? Aqui, nossas câmeras, né? Nossa produção, né? Shoyu, né? Fez essa misturinha. A misturinha rápida, serviu muito fácil. Pode substituir com azeite, se não achar o azeite trufado. E quinoa crocante. É uma coisa bem típica do peru. Isso está pronto. Está pronto? Gente, o prato está pronto? Está pronto. Vamos comer? Vamos comer. Aí você quebra a coxa, ficou cheia de aparelho no dente. Depois a gente vai falar de produtividade. Vê só. A gente vai ter que experimentar essa delícia. E eu vou ser a primeira, tá? Pode ser? Fica à vontade. Vamos lá. Pode atacar assim, né, chefe? Pode. O legal é esse. Pode pegar um pouquinho mais do molho. No molho. Olha ele desse ali. Pega o detalhe aqui. Olha só. Olha só. Um, dois, três e... Os barulhinhos das obras. O microfone cabutou esse crocante, crocante. Vocês ouviram? Tá, só... Deixa eu levar aqui. Me dá outra colher. Tá. Outra. Estou passando uma barca. Vem cá, que você ficou babando? É. Como o nosso... Como o Cleide... Cleide, vem também. Não, não vem, Cleide. Passa pra cá. Peraí, pro lado aqui do chefe. Muito bom. Muito bom. E como eu falei, eu adoro comida oriental. Vai com tudo, vai. Vai com tudo, sem vergonha. Calma, mulher. Sem medo, sem feliz. Calma, mulher. Vai. Com broto e tudo. Com broto. Com broto também é comestível, não é tudo. Deninho, tá muito bom, viu? Ó, aprovado. Vamos experimentar, Cleide. Por favor. Deixa eu ver com ele. Vem, Cleide. Não foge não, vem pra cá. Vou pegar aqui um pouquinho. Precisa pegar o molho, tá? Esse molho tá muito rochoso, né? Mas o azeite trufado é uma coisa... Não, no purê de batata. De outro mundo. Espetacular. Qualquer, assim, fica muito bom. Aprovadíssimo? Delícia. Depois a gente vai, né? Lá no Rats experimentar com mais calma. Né? E é isso. Tá super gostoso. Parabéns, tá? Eu agradeço. Roger, tá uma delícia mesmo. Valeu, obrigado. A gente fez a fina, viu, Roger? A gente fez a fina, tá, gente? Aqui que vocês aí de casa, a gente faz a fina aqui. Mas eu vou atacar aqui. Tem muita gente querendo experimentar, tá? Quando terminar, a gente termina o prato também, tá? Agora só, gente. Vê só quantas vezes nós nos pegamos, né? Pensando sobre a nossa carreira. O que fazer pra ser bem-sucedido. Seja você comerciante, cozinheiro, empreendedor. Qualquer profissão. É possível, né, com a orientação de um especialista, a gente alavancar a nossa vida, faturar mais, crescer na área em que se trabalha. E com a gente, a coach, o Liana Ferreira, que já tá aqui com a gente, vai passar e contar alguns segredinhos, tá certo? Alguns segredinhos sobre isso. Então, Liana, primeiramente, a gente já recebeu o coach aqui no programa e é uma profissão que realmente faz acontecer. Não é isso? Exatamente. Gente, não é moda. Isso já existe no mundo há 45 anos. O cara que hoje é o precursor do coaching, ele tem por volta dos... Tem quase seus 80 anos e nós temos uma formação diretamente com ele. E ele começou a difundir essa metodologia há 45 anos. Então, do contrário do que as pessoas acham de que é uma moda, de que é novo, não é. Chegou aqui pra gente com um certo delay, né? Sim, no Brasil. Mas, graças a Deus, eu já tô nessa carreira há quase 5 anos, então a gente já desfruta dos benefícios disso. Primeiro, é algo que você tem que beber, você tem que fazer pra si, você tem que acreditar e resolver atuar como coach profissional, mas tem muita gente, aliás, 90% das pessoas que vão buscar uma formação em coaching, não é porque querem ser coach profissionais e atuar como coach. Querem usar isso na própria vida, na própria carreira. E o que que é o coaching em si, né? Falando... Na prática, né? No beabá, assim. O que que é isso? Bom, coaching é algo que vai te ajudar a identificar onde você tá agora, qual o seu estado atual. Então, fazer um raio-x, uma análise bem detalhada de quem é você, de quais as suas características, seus comportamentos, seus talentos. Diante disso, sabendo quais são as suas forças e quais são os seus gaps, o que é que você ainda precisa desenvolver, você vai pensar aonde você quer chegar. E aí, a gente define o quê? Um ponto B, né? Uma meta, pra onde você quer ir. E aí, depois que você sabe quem é você, onde você está e pra onde você quer ir, tudo fica mais fácil. E aí, vem a parte do planejamento, do passo a passo. Como eu vou sair de onde eu tô pra chegar onde eu quero ir. E aí, se você, de repente, não consegue fazer isso sozinho, porque não tem uma metodologia, não tem a prática, você vai buscar um profissional que tenha a capacitação adequada, que tenha certificação, que tenha horas de atendimento, que tenha clientes que falem sobre ele, porque isso é uma outra coisa que eu escuto muito, viu? Todo mundo agora é coach, né? É. Todo mundo agora... não, não é todo mundo. Não é todo mundo que tem essa capacidade, né? Tem que se capacitar pra isso. Eu tô gravando alguns vídeos agora pra um canal no YouTube que eu vou lançar, e eu gravei essa semana falando justamente disso. Quando você sai de uma faculdade, formado médico, formado advogado, você ainda não é profissional. Você só é profissional depois da prática, né? É verdade. Concorda, doutora? Sim, sim. Então, você só é profissional depois da prática, depois de especializações, depois de aprofundamento de estudo, não é isso, doutora? Sim. E isso acontece em qualquer área. E aí, não é todo mundo que tem isso. Então, quando você for procurar um profissional de coaching pra te atender, procura saber onde ele se certificou, quantas certificações ele tem, quanto tempo de estudo ele tem, quanto tempo de... quantas horas de voo, né? Quantas horas de atendimento ele tem, né? E é assim com qualquer tipo de profissional. Uliane, fala pra gente um exemplo assim, claro, sem citar nomes, mas um caso que você tenha, que você alavancou a carreira de uma pessoa e fez acontecer e hoje ela tá aí com tudo. É, tem nomes que eu posso falar. Eu tenho alguns cantores lá em Salvador com quem eu trabalho. A KT, por exemplo, que era da banda Voa 2. Ela é minha coach, ela é minha cliente. Hoje a gente faz planejamento de carreira dela. Então, sempre que ela tem um... Quando ela te buscou, em que momento a vida dela? Quando ela tava saindo da carreira da banda, né? Saindo da carreira solo. Pra carreira solo, ela queria fazer um reposicionamento da marca, queria, enfim, criar um planejamento estratégico pra nova carreira. Enfim, isso acontece não só com cantor. Por exemplo, você tá pensando e aí tá próximo da aposentadoria. Você vai pivotear aí sua carreira, você vai ter que achar um outro rumo. É muito melhor pensar acompanhado de alguém que pode te orientar e te ajudar a entender quais são os seus talentos, do que fazer isso sozinho. São momentos de transição da vida profissional ou pessoal. E tem muitas dúvidas também, né? Esse é um dos pontos. E uma coisa que você falou que a pessoa tem que se definir é muito difícil, né? Muito difícil. Sozinho é... E aí a gente tem ferramentas específicas pra isso. A gente tem uma metodologia. Todas as ferramentas que eu falo aqui, inclusive a gente vai disponibilizar uma no site de vocês, que é uma ferramenta pra medir a produtividade. É um questionário, né, gente? Vai estar tudo no nosso Instagram, tal, esse questionário. Fala um pouquinho sobre ele, Juliana. Então, o ponto-chave, as pessoas sempre dizem e falam pra mim, Ah, o Juliana, eu até queria fazer aquele sonho, eu queria realizar aquele objetivo e tal, mas eu não tenho tempo. Então, uma das coisas que eu sempre faço com os meus clientes é aplicar esse questionário, essa ferramenta. É uma ferramenta do Christian Barbosa, que é o senhor do tempo hoje no Brasil. E ela vai te ajudar a identificar o que é que você está fazendo com o seu tempo. Pra onde é que estão indo as horas do seu dia. Então, existem três esferas do nosso tempo. Tudo no tempo vem em três. Manhã, tarde, noite, passado, presente, futuro, minuto, hora, segundo, tudo vem em três. E com o nosso tempo não é diferente. Então, o nosso dia, ele é dividido em circunstancial, importante e urgente. Então, o que é importante? Aquilo que você precisa fazer pra chegar no seu real objetivo. O que é urgente? Aquilo que você não fez quando era importante e aí virou o quê? Urgente. Só que aí tem uma coisa. Não é só os nossos urgentes, as coisas que a gente deixou de fazer quando era importante. Tem outras pessoas que acham que você é mulher maravilha, o homem, o super-homem, que dá conta dos urgentes dos outros também. E aí joga um monte de coisa no seu colo pra você resolver. Vem aquela questão do tempo é dinheiro e aí entra você na questão do faturamento, que você também dá essas dicas. O que dizer desse ditado popular? Então, tempo é dinheiro, gente. Time is money. Time is money. Então, você precisa ter tempo para estar na esfera do produzindo. Porque tem gente que passa o dia inteiro ocupado. Mas isso não quer dizer que ele tá produzindo. Então, as formigas passam o dia inteiro ocupadas. Mas nem por isso elas estão fazendo nada importante pra humanidade. Então, você precisa entender o que você tá fazendo. Se você tá produzindo ou se você tá só ocupado ali, ocupado, 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 ocupado. Juliana, você também leva isso de uma maneira leve, natural. O que às vezes as pessoas chegam a você nervosas, tensas. Juliana, me ajuda, o que é que eu faço com isso? Mas você deixa o assunto leve, né? Você dá uma tranquilidade ao teu cliente, né? Você sentiu isso? Já senti. Eu acho que o pessoal de casa também. Porque você tem um humor com questões difíceis, né? Daqui a pouco eu quero essa sua resposta, tá? Ok. Porque falando em produtividade, gente, olha só. Tem oportunidade, tu dá a ver, né? Pros artistas da terra. As inscrições para ocupar o palco do Teatro Arte Pajussara com sua peça, show ou apresentação de dança continuam abertas. Isso mesmo. O espaço será cedido nos meses de fevereiro e novembro. E serão selecionados 48 projetos. Não esquece de se inscrever lá na sede da FEMAC, tá bom? Oportunidade para mostrar sua arte e o seu talento. A gente vai para um rápido intervalo, né? Tem a resposta da Juliana daqui a pouco sobre isso, sobre aquela questão. E também vamos falar sobre queimaduras solares com a nossa dermatologista, a Cleide Vieira. Daqui a pouco, depois do intervalo. Poxa!